O furão grande é um animal nativo da América Central e do Sul em países como México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colômbia e Brasil. A parte superior do seu corpo é geralmente mais clara, variando do branco ao amarelo, enquanto a parte de baixo é preta. São adaptados para viver em diferentes tipos de habitats como florestas tropicais e matas ciliares. São excelentes escaladores e passam grande parte do seu tempo nas árvores. Suas garras afiadas e cauda prensa os ajudam a se movimentar habilmente nos galhos das árvores. Possui uma mandíbula e dentes bastante fortes, o que lhe permite se alimentar de presas variadas. São principalmente noturnos, embora possam ser vistos caçando a luz do dia. Possui hábitos territoriais e são capazes de defender longas distâncias. Nesse vídeo você vê o momento em que o furão captura um Teu. Então o Mostelidio o devora da forma mais impiedosa, começando pela cabeça. O furão até chega a fugir assustado com o cinegrafista, mas acaba voltando para ficar com o prêmio. A CIDADE NO BRASIL